Atenção! Atenção! Energia Frame! Cruzar a seta dos 800 finais de Breezy Hot! Tem cabeça e pescoço de vantagem avançando lá por fora! Calimba! Mais próximo em segundo e na terceira colocação! Cora de Brevere! Aberta em quarto! Hunger! Bondosa em quinto! Royal Moon em sexto! Contoro na curva de chegada e entram pela reta final junto da Sergiantana! Breezy Hot! Tem meio corpo, um corpo inteiro para Calimba! Correndo em segundo e avançando por fora! Brevere! Quatro e terceiro! Royal Moon em quarto! A quatro centros do vencedor na ponta! Breezy Hot! Meio corpo, um corpo inteiro avança por fora! Calimba com Brevere! Mais próximo em terceira, 300 do vencedor! Na ponta é Breezy Hot! O Fausto Henrique por enquanto não fez correr! Agora sim! Abaixou o corpo e deixa andar e tira mais! Breezy Hot tirou dois copos de levantar em Brevere! Passou para a segunda, lá fazendo Calimba batida em terceira! Sendo o vencedor na ponta! Breezy Hot! Dois e três! Brevere em segundo! Calimba em terceiro! Energia Frame em quarto! Cruzam a faixa final! Primeiro para Breezy Hot! Segundo para Brevere! Terceiro para Energia Frame! Depois Calimba ou Reynosa! Nat Root! Royal Moon! Huge Impact! Ambrienta! Hunger! Bondosa e Lady Barneveu no resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gava!